Vamos lá, clã, ó, tô com mil dólares, mil dólares. Eu depositei aqui usando o cupom lucro, né, padrão, eu depositei mil dólares. O cupom lucro aqui no CSGO.net dá 40% de bônus em cima do depósito. Os mil dólares virou 1.516, os 1.083. Eu já peguei uma faca de 1.612, 1.612, eu já peguei a faca. Eu já tô no lucro de 1.612 reais e voltei pros mil dólares, padrão, que foi o meu depósito. Eu vou dar ali no aprimoramentozinho. Uma luvinha pra combinar com a facinha. Pode ser essa ou essa? Então vamos, vamos naquela estratégia que eu ganhei, na mesma estratégia que eu ganhei a Butterfly. 1.5, 1.5, 1.5, depois vá. 1.5, 1.5%. Não pegou, né? Muito difícil. Mas 1.5 a gente não vai pegar. 1.5 a gente não pega. 1.5 a gente não pega. Mas 1.5 só pra eliminar o azar, né, pra dar aquela vapiada. E agora é chibata. 20% Ai, foi. Pegou. Pegou, porra. Pegou pra caralho. Ih, ela não tá disponível. Não tem importância. Foda-se a luva. Eu pego esse esqueleto. Tá maluco. Pegou. Pegou. Ha, ha, ha. 88, Proverbial Inferno. Aqui, 88. A gente precisava de 79. Meus amigos. Agora nós vamos em outra luva verde, né? Nós temos que pegar outra luva verde. Agora nós vamos pegar outra luva verde. E eu vou nessa turtle. Pô, desse 300, a gente dá uma baixadinha no rolê. Uma baixadinhazinha de leve. Vapo? Não. Mais uma? É o cupom lucro que fala. É o cupom lucro que fala. Não de novo. Agora esqueça tudo. Eu vou jogar 112.45. 20, caralho. 20% cravado. Isso é o destino. Toma-lhe. Puta, que pariu. Caralho, velho. Deixa eu ver isso daqui. 87. Aqui o Proverbial Inferno. Isso do Proverbial Inferno. A gente, mano, com 300 dólares, a gente pegou uma luva de 362 e uma faca de 475. Ih, chegou. Toma. Tá aqui. Vapirrano, vapirrano. Chegou a faquinha. Ih, a luvinha veio minimal wear. Legal pra caralho. Inventário. A faquinha vale 3 mil reais. A luvinha vale 2.380 reais. Aqui, eu sei fazer o cálculo. 3 mil com 2 mil, 5. Com mais 385. 5.385. Vapo, vapo, vapo. Deixa eu ver o float disso daqui. 0.12. Lindo. Deixa eu ver o float disso aqui. 0.25. E vamos ver lá dentro del juego. Gostei. Gostei pra caralho. Vamos ver agora a luvinha tartaruga. Tartaruga. Toma-lhe. Caralho, sabe com o que que essa luvinha... Vai combinar horrores com a minha Butterfly Emerald. Lá da conta principal. Nossa. Essa daqui, ó. Eu tô na conta principal aqui, ó. Ai, papai. Olha. Olha. Esqueça tudo. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ó. CSGO.net. Cupom lucro. Você ganha 40% de bônus no depósito. Se você depositar usando o cupom lucro nesse mês de agosto, se você participou do sorteio de 10 baionetas Doppler. Parecidas com essa. É essa. É essa. É essa. Tá vendo que eu tenho várias aqui? São 10 facas dessas no valor total de 28 mil reais. Pra participar é só depositar qualquer valor usando o cupom lucro. L-U-C-R-U. Lá no CSGO.net. E preencher o formulário que o link tá aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui. Tamo junto. Beijo. 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 Beijo.